Tchau, Tchentani, vamos aqui de uma Weisbeer típica alemã, feita na Alemanha, Dargüner, Das Gut. Cerveja básica de trigo, sem muito estresse, vamos ver se tem esse negócio que o povo fala aí de cravo e banana, vamos ver. Ah, de novo, eu sou um bebedor comum, se você não falasse nada pra mim, se eu não tivesse lido que uma Weisbeer tem notas de cravo e banana, eu não ia saber nunca, só ia beber e achar gostoso, porque cerveja de trigo é top, ainda mais uma alemã. Mas aqui dá pra ver, nessa cerveja dá pra ver bem banana, cravo eu não sinto muito não, mas o que importa em uma cerveja o que é? O gosto, então bora lá, né? Banana tem um cheiro forte mesmo. Puta, nada como uma cerveja alemã boa, decente, né? Não adianta, cerveja de trigo é top, pode procurar essa cerveja que ela é boa, ótimo custo-benefício.